Olha a cara desses viadinhos, parece a banda Restart ou o Emox Zero, mas não são. São apenas retardados que foram fazer pegadinhas e tomarão no cu daquela maneira gostosa e cabulosa. Reparem nessa cena, dois negões fortões, parados estilo ganguista de boa, trocando ideias sobre quem tem a piroca maior. Quando esse magrelinho se aproxima e começa a falar que tem arma, ele tava pedindo pra morrer mesmo. Veja o negão erguendo a calça, nesse momento você pode ter certeza que o magrelinho vai se fuder. Os caras encostam o magrelinho na parede e metem pressão nele. Nessa hora ele só não cagou nas calças porque seu cu não passava nem ar. KKKKKKKKKKK. Agora esse outro babaca foi falar que tinha arma pra uma gangue que tava de boa. O cara só pode ter merda na cabeça. O maluco já leva uma porrada na cara pra ficar ligeiro e não falar mais merda. Veja novamente o socão que esse bosta levou na cara. Novamente esse retardado vai mexer com a gangue dos ganguistas estilo 50 cent. Não se contentou em continuar vivo, ele quer morrer mesmo. Ele chega pros caras e diz que tem uma arma novamente. O maluco levanta e diz que também tem uma arma. A diferença é que a dele é de verdade. Se fudeu pra caralho. Veja agora como morrer de uma maneira fácil. Veja esse maluco é uma mistura de Fiuk com Pelanza e Justin Bieber. Ele para dois manos na rua pra fazer uma pegadinha. Mas o manos de vermelho não está pra brincadeira. E já puxa o canivete pra fazer picadinho do maluco. Esses caras tem que se fuder mesmo. Só vão atrás dos malucos de gangue. Se fosse no Brasil os manos ainda assaltavam o cara. Agora um maluco foi fazer a pegadinha do assassino mascarado. Só que ele esqueceu de uma coisa. A vida real não é igual aos filmes. E tomou no cu como se não houvesse o amanhã. Mas ele não desistiu e tenta novamente. Dessa vez ele é atropelado. Ele tentaria novamente se não estivesse no hospital. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.